Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que é uma nova série, uma série muito da hora, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, compartilharem esse vídeo com seus amigos aí, que é muito importante, então todo mundo deixando o like pra série continuar, compartilhando em todas as suas redes sociais, que é muito importante, e é isso, já fica com o vídeo, o canal dos participantes vai até na descrição, se inscreve lá, que é muito importante, e falow! Nossa, que frio, caraca, em plena férias, aí vem nevar, só nessa cidade mesmo que é muito louca, ah, mas eu tenho que dar, eu tenho que, sei lá, a gente já tá de férias, entramos de férias hoje, e falei, cadê o Darwin? Já era pra ele ter chegado aqui, né? Ah, esse Darwin, ele sempre demora, mas eu tenho que bola o outro... Oi, Galo! Darwin! Darwin, como é que você tá? Você tá feliz que você tá de férias? Não, não tô, não tô. Por que você não tá? Não, você tava falando a semana toda que, ah, vou ficar de férias, ah, não sei o que, ah, você é meio bipolar, já tá... É, ficar de férias é bom, mas, sei lá... Ô, mas você viu que a gente tá de férias, só que complicou, porque, na maioria dos lugares é tudo férias de verão, todo mundo vai se divertir, e aqui na nossa cidade decidiu nevar. Né? Nunca vi nevar nas férias. Eu vou entrar lá dentro que eu não tô aguentando mais, tá? Aqui tá muito frio. Tá. Vai, entra aí, vai. Ô, tá, mas vai ser ruim pra você, você percebeu, né? Vai não. Não vai? Você tem certeza, acho que você mora num aquário, não é mesmo? Então, mas, sei lá, dá pra dar um... Gabo! Gabo, não, nossa, eu tô ficando confuso. É a neve já na minha cabeça, tá vendo? Darwin, vai congelar a água. E você sabe que nossa casa não tem aquecedor porque queimou. Queimou não, você quebrou, né? Naquele dia, porque... Ai, minha água tá quente. Eu já disse que não foi a culpa minha. Foi sem querer. Foi sem querer. Você pegou e tava reclamando que sua água tava muito quente do aquário, que tava esquecendo da água do seu aquário e quebrou. Ah, você pensa que eu não sei. Ah, eu sei. Não, foi sem querer, eu já disse, eu já disse, tô dizendo desde a semana passada que foi sem querer. Mas você quebrou tem três dias, Davi. Como é que você falou desde a semana passada, se você quebrou há três dias atrás? Eu queria dizer desde ontem, tu que tá escutando mal com essa tua orelha aí. A neve, a neve tá entrando na tua orelha aí, tu que tá escutando do jeito. Tá, tá, nossa, tô com... Oh, quanta comida aqui, hein? Hoje, mamãe e papai deixou muita coisa pra nós, hein? Será que é pra comemorar que a gente tá de férias e a gente não ficou de recuperação em nenhuma prova? Bom, pelo menos eu não fiquei, você ficou? Eu não. Você tem certeza? Tem gente que não ficou, tem gente que não ficou porque tava filando aí, né? Não sei quem. É o quê? Sei lá. Eu disse que alguém tava filando. Hum, porra, calma aqui. Ó, tem ovo aqui, você gosta de ovo? Ovo? Uhum. Ovo, ovo, ovo. Você adora um ovo, não é mesmo? Eu sei que você gosta de ovo, dá. Bota sua boca no ovo aí, cai de boca, vai, dá. Eu gosto de ovo pra comer. É, não, é, é, porque você vai fazer o que com ovo, ué? Nossa, esse dovo. Joga aí você, se você continuar me tratando mal assim, desse jeito. A gente podia brincar de bola de neve nessas... Não, não quero brincar de bola, né? Não, tá muito frio. Não, né, vai brincar de bola de neve com você, né? É meio complicado, né? Né? Ah, filho, por que você tem que ser meio chato assim? Nossa senhora. Eu vou assistir, eu ia assistir televisão, mas não tá pegando não, não tá ligando então. Eu acho que é por causa que tá nevando aí, interrompendo o sinal. Acho que eu vou, acho que eu vou subir lá pra cima. Não, subir lá embaixo é meio complicado, né? Ah, não tem nada também, ah, não tem nada pra fazer. Ah, eu vou pro meu quarto, no nosso quarto, né? Ah, vai, eu soltar um barro aí, ó, no banheiro, sei lá. Ah, vai, vai. Não, só que eu não tenho nada pra fazer, e agora? Ah, aqui tá melhor do que lá fora, caraca. Oh, eu quero meu perfume, tá? Que o seu, você pegou e... O meu, você pegou e jogou, né? Quebrou. Você já percebeu que você quebrou tudo? Você é sempre desastrado, né? Eu já disse, eu já disse, é sem querer. Uhum, sem querer, sempre é sem querer. Nunca foi querido, né? Nunca, sempre sem querer. Uhum, sei. Sabe que, sabe que eu te amo, né? Então, vamos ver. Aí, meu Deus, hein? Tá, olha o seu aquário. Oh, por que você deixa um monte de peixe dentro do seu aquário, seu único? Porque são meus amiguinhos. É, são meus amiguinhos. Esse é o nome de tudinho aqui, ó. Ou é Chucky, esse aqui é Chucky, esse laranjinha. O do meio é Nois. Nois? Entendeu agora? É Nois. E eles? E esse aqui é John Cena. Entendeu? Eu do Nois. O vermelho é John Cena. Aí fica Chucky, Nois, John Cena. Entendeu agora? É, é o nome dos meus peixinhos. Você queria fazer alguma piada, por acaso? Não. Não, você perguntou o nome dos meus peixinhos, eu falei. Tá, tá, tá. Esse só... Tá. Mas, a gente tá de férias. A gente tem que fazer alguma coisa legal. Você não acha? Eu não. Eu acho que eu vou é deitar. Você só pede pra quebrar as coisas e dormir, né? Só pensa nisso. Tá, vamos sair. É o melhor. Vamos, sei lá, vamos se divertir. Vamos viajar. A gente vai sair. A gente vai sair. Olha aqui, né? Vamos viajar. É, a gente pode... De boa ideia. Que tal a gente ir lá pra aquela fazenda do vovô, aquele acampamento que ele tinha, aquele acampamento antigo, a gente vai formar e abrir um acampamento pra todos os nossos amigos? É uma boa ideia, só tem um problema. Será que a mamãe vai deixar? Ah, eles deixam, é, pra casa lá do vovô, ué. Eles sempre deixaram a gente ir pra lá. É, mas no inverno agora, né? Sim, mas lá vai ser verão, lá não vai ter neve. Gostei dessa ideia. Ibra, mas você não vai derreter, congelar. É, eu já tô começando. Um peixe palhaço, empadrado, ia virar um picolé. Já tô começando a ficar congelado aqui dentro. Tá, que manhã você tem quebrado aquecedor. Ah, eu já disse, foi sem querer, vai ficar nessa história até quando? Ah, não, não vou ficar nessa história até quando, só tô falando. Nossa, eu queria uma balinha, hein? Tá, você topa? Por que você quebrou? Ele quebrou a máquina de bala, vendo? Aí vai dizer que não foi sua culpa. Eu já voltei no lugar, foi sem querer. Eu só derrubei ela, foi sem querer. Agora você quebrou a bala, ela não tá saindo a bala. Ah, eu fui sem querer. Ah, não tem que quebrar tudo, vendo? Ah, depois você fala, ai, nem minha culpa, foi sem querer. Na próxima vez eu vou quebrar esse outro aquário seu aqui. Quando você tiver sem aquário, você vê? Mano, você tá quebrando tudo, você quebra a vassoura. Ah, como é que você quebra a vassoura aí, olha aí, Couto? Bom, eu vou lá pra fora, eu vou... Vai, congelo aí. Muito frio. Muito frio, tá muito frio. Ah, tá muito frio. Ligar a torneira com a bandeira. Você tá mexendo? Sim, a ideia é, a gente vai fazer esse acampamento. É, minha meta é fazer. Darwin? Oi. As ferramentas do papai tá tudo aqui. A gente pode levar pro acampamento, pra ajudar a arrumar lá. E o que serve isso? Isso é pra quê? Ah, Darwin, guarda isso. Isso é um arco da... Meu Deus. Ai, você tá louco? Vamos matar? Ai, desculpa, 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 desculpa. Vou meter ele na sua testa, aí você vê um peixe morto. Ia ficar legal, sabia? Olha lá, dá pra gente fazer uma discoteca aqui dentro. Não, não dá. Meu Deus, que tipo... Tá, tá. Ó, a minha ideia é o seguinte, a gente vai pra lá, pro acampamento, e a gente convida todos os nossos amigos. E vai todo mundo. Gostei. Aí tipo, todo mundo vai fazer... Mas será que eles vão? Vai, eles não vão fazer nada. Da menina, você acha que eles vão viajar, fazer o que não nessa neve? Ah, mas eu tenho que pensar que é só aqui que tá nevando, né? Não. Em um lugar que tá no verão. Quando eu saí da escola lá também tava nevando. Só lá pro outro sítio, que é em outra cidade, ué. Então a gente tem que ir pra acampamento do vovô. Tá, mas a gente tem que convidar várias pessoas. O Bob Esponja, muita gente a gente tem que convidar. Você topa? Eu topo. Então a gente vai viajar pra esse acampamento. Que da hora. Bora, já vou fazer minhas malas. Vou fazer suas malas já. Davi, hein. Primeiro a gente tem que falar com a nossa mamãe e papai. Mas você não acabou de dizer que eles deixam? Deixa, mas a gente tem que falar com eles primeiro, né? Não é só lá. Eles deixam que você vai lá e pronto, não é? Você tem que esperar, né? Tá, mas... Mas eles vão chegar daqui a pouco, certeza, né? Já tá anoitecendo, acho que eles vão chegar já. Tá. Daqui a pouco eles podem chegar. Olha, a gente pode... Oh, mas tem um problema. Você tem medo de animal, não, né? Você é um animal, né? Pode. Você tem medo de piranha? Aí não. Tá. E de urso? Aí o teu. Davi, você quebrou alguma coisa de novo por aqui? Quebrei nada. Quebrou. Quebrei nada. Tem alguma coisa... Cadê o pão daqui? Você comeu o pão. Ah, dá. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Olha a mesa aqui, ó. Tem tudo. Tem um porco maior do que você. Mas eu não quero um porco. Eu queria um pão. Tem um pão. Tem ovo? Não, não pode. Você é criança. Você tá louco? Vamos ligar a luz. Tá muito escuro aqui. Tá normal, é pra mim. Tá. Você quebrou também o aquecedor. É por isso que... Ah, eu não percebo. Se você não desse câmera o aquecedor, a gente ia ficar em casa e se divertir. Mas eu nem vou, né? É meio complicado isso. Tá, tá. Vamos esperar nosso papai. Mas eu queria assistir TV. Tá passando... Não tem nada pra fazer nessa cidade, meu Deus. É, em plenas férias. Mas daqui a pouco eles... Eu preferia ter aula. Eu preferia ter aula. Não, eu preferia ter aula. Eu preferia estar aqui. Por que você tá indo pra... Pra ir? Você vai ficar aí? Eu tô aqui. Seu cantinho. Tá quentinho. Aí é o seu cantinho. Você lembra que você ficava chorando aí? Quando você ficava de caixinha? É, eu me lembro. Eita, ó. Aqui tá um pouco quente. Então, vou ficar... Tá, então fica aí. Vou aproveitar e vou trancar você aí pra sempre. Tá bom. Mas chora comigo, não. Tá, tá. Não vou fazer isso, não, com você. Tá, Davi. Eu vou lá pro meu quarto. Esperar o papai e a mãe chegar. E a gente decide se... E a gente decide não. A gente vai. Vou preparar minhas malas também, tá? E por que você quebrou o chão? Ah, você tem que quebrar tudo. Nossa Senhora. Tá, Davi. Nossa, você me paga. Se você quebrar alguma coisa importante de mim um dia... Ah, eu vou arrancar essa sua cabeça de peixe morto. Não precisa falar desse jeito comigo. Eu sou apenas uma criança. Uma criança que quebra tudo. Ai, ai. Tchau, tchau.